Ainda falando de economia, com a disparada dos preços da carne, as opções mais em conta e partes até que bem pouco eram desprezadas pelo consumidor, também registraram aumentos. Em Belo Horizonte, o pé de frango, por exemplo, está sendo vendido a até 14 reais o quilo. Rosiane está desempregada, tem duas filhas e não consegue mais comprar carne. A única coisa que tem é uma salsicha aqui, uma salsicha para nós fazermos pelo menos um moio para estar dando para as meninas com macarrão. Na casa da Cristina, a carne de boi foi substituída por outras mais em conta. Suam, pezinho, recorte de costaninha. Com o aumento da procura pelas carnes de terceira, o preço nos açougues e supermercados também subiu. Aqui em Belo Horizonte, o pé de frango varia entre 6 e 14 reais o quilo, dependendo da região. Já a salsicha vai de 9 a 15 reais. O levantamento foi feito pelo site Mercado Mineiro em 39 estabelecimentos. O consumidor está roendo o osso, procurando cada vez opções mais baratas, que estão cada vez mais escassas. Neste açougue na zona sul de BH, a quantidade de suam que era vendida em três dias agora acaba em poucas horas. A carne de porca, suína, ela está sendo mais procurada do que a carne bovina e também a carne frango também. Neste outro estabelecimento, a carne moída agora é feita com a sobra de diversos cortes, entre eles músculo de boi. O quilo sai a 18 reais e 90 centavos. Se fosse com carne de segunda, o valor saltaria para 32 reais. A dona de casa, ela precisa de alternativas. Então, algumas coisas realmente têm sido substituídas. O consumo de cortes antes desprezados aumentou depois que o preço das carnes em geral subiu cerca de 70% desde janeiro de 2019, de acordo com o IPCA. E neste ano, deve haver reajuste de mais de 20%. Um mercado muito consumidor, principalmente vindo da China, de países asiáticos, e por outro lado, a produção não conseguindo suprir essa demanda. E isso faz com que os preços aumentem localmente. Alguns cortes registraram pequena redução de preço nas últimas semanas. Mas as carnes de segunda, e principalmente as mais nobres, estão longe de voltar para o prato da maioria dos brasileiros. Nem o frango que era opção para a gente, ultimamente, agora não está dando para comprar mais, porque o frango está 20 reais o quilo. No final do ano, só vai aumentando. Chega o Natal, ele só quer aumentar.